Pessoal, boa noite. Eu tô aqui com o Nando do grupo. Ele tá acessando meu computador remotamente. Eu moro em São Luís, né? Eu acho que ele mora em São Paulo, não sei. Pra fazer algumas melhorias aqui no carro, né? Tipo, o meu painel acender, ficar aceso o tempo todo, sem acender o farol. Melhoria no sensor crepuscular, né? É... habilitar o botão do controle pra abrir o porta-malas. Ele tá fazendo tudo remotamente aqui, pessoal. Dá certinho, viu? Depois eu coloco aqui o que ele fez pra mim, tá?